Olá, estamos com você mais um dia, mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Nós estamos hoje com você fazendo justamente isso que este nome propõe, abrindo a palavra de Deus, abrindo para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para que o nosso coração seja mais curado, que haja maior libertação na nossa vida. Hoje nós estaremos falando sobre algo que é tão importante em todos os dias do ano. Mas especialmente agora no final, nós estamos revendo valores, revendo quem sabe atitudes que vão promover o melhor relacionamento, que vai promover muitas coisas melhores. Ninguém quer piorar, todo mundo quer melhorar. E hoje vamos falar sobre os valores tão importantes concernente à nossa família. Restaurando os pilares, o altar da família. É uma palavra voltada aos maridos, às esposas, às noras, genros, filhos, a toda a família. Para nós entendermos a importância do nosso lar, a importância de investirmos o nosso tempo, o nosso amor e o nosso cuidado, restaurando os valores da nossa família. Dentro deste tema, vamos falar também sobre a importância de recomeçar. Porque nós cremos no Deus que sempre está disposto a recomeçar conosco. Então sempre é tempo de recomeçar. Estaremos também falando sobre isso dentro deste tema. Falando sobre a graça, o perdão e o amor de Deus. Não somente dele para nós, mas também dessas atitudes dentro de nós, para que nós possamos ser agentes de transformação, mas também agentes que vão reconstruir, que vão realmente abençoar o nosso lar com essas atitudes de perdão, de graça e de amor. Muitas vezes a gente acha que só vem de Deus para nós, mas se Ele está em nós, Ele tem que ser evidenciado para os outros, nos nossos relacionamentos. Amém? Vou parar aqui porque eu já estou pregando e nós estamos aqui somente na nossa introdução a este dia, a este programa, neste tema que eu convido você a estar comigo. Louvamos a Deus pela Igreja Evangelica, Assembleia de Deus no Amazonas e Adã. Você vai ver na tua tela todo o contato no site da Iadã. E também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas e também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Ambas são instituições da igreja, o braço forte desta igreja na área da educação, para abençoar Manaus. Você vai ver aí, não somente Manaus, mas agora concursos em todo o interior do Estado também, uma faculdade de excelência. Aí na tua tela você vai ver todos os contatos através do site, tanto da FBN como da IEBN. Este programa é um oferecimento de todos aqueles que mantêm e abençoam e semeiam na Boas Novas. Você semeia, você abençoa, você é responsável também hoje por este programa estar no ar. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela tua vida, pela tua generosidade, por você ter abençoado o Ministério Abrindo a Bíblia e todos os programas da Boas Novas. Deus te abençoe e lhe recompense. Amém? Nós vamos orar no final deste programa e aí na tua tela você vai ver o número. É para você ligar para nós. Então ligue porque nós vamos orar com você. Orar pela tua causa, pela tua dor, pela tua dificuldade, por aquilo que está trazendo, quem sabe, até um constrangimento ao teu coração. Deus se importa com tudo que você sente. Ele se importa com aquilo que você pensa, com as tuas necessidades. E Ele ouve quando você ora. Muitas pessoas têm uma ideia errada de Deus. De que Deus é indiferente, distante. Ele não é. Deus está presente. E Ele está presente na tua circunstância. Ele quer ouvir aquilo que você tem a dizer para Ele. A gente vai fazer isso no final do programa. A gente vai orar, falar com Deus. E falarmos juntos, não somente eu, mas você comigo, com o teu pedido, com a tua causa. Que você vai ligar agora. O número está na tua tela. E esse número, não é só para o final do programa para você começar a ligar. Ligue agora. Nossas atendentes são pessoas amáveis, cheias do amor de Deus. Vão lhe atender muito bem. E vão pegar o teu nome, o teu pedido. E aí você vai poder orar conosco também. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia. Estaremos falando hoje sobre a importância de nós restaurarmos valores da nossa família. Esses valores, eles são extremamente importantes. Nós estamos fundamentados na palavra de Deus. É nela que nós nos faltamos e é nela que nós vamos ter vitória. Eu vou rapidamente e daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim